Você não sei porquê É por você, meu bem, que tanto chamo Você é o fruto mais gostoso da natureza Você é como o água forte da cachoeira Você é o fruto mais gostoso da natureza Você é como o água forte da cachoeira E me banha o corpo inteiro E me banha o corpo inteiro Você não sei porquê É tudo que eu mais quero na minha vida Por você eu faço tudo, tudo, minha querida É por você que tanto chamo É por você, meu bem, que tanto chamo Você é o fruto mais gostoso da natureza Você é como o água forte da cachoeira Você é o fruto mais gostoso da natureza Você é como o água forte da cachoeira Que me banha o corpo inteiro 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 Você não sei porquê É tudo que eu mais quero na minha vida Por você eu faço tudo, tudo, minha querida É por você que tanto chamo É por você, meu bem, que tanto chamo Você é o fruto mais gostoso da natureza Você é como o água forte da cachoeira Você é o fruto mais gostoso da natureza Você é como o água forte da cachoeira E me banha o corpo inteiro E me banha o corpo inteiro Você não sei porquê É tudo que eu mais quero na minha vida Por você eu faço tudo, tudo, minha querida É por você que tanto chamo É por você, meu bem, que tanto chamo Você é o fruto mais gostoso da natureza Você é como o água forte da cachoeira Você é o fruto mais gostoso da natureza Você é o fruto mais gostoso da natureza Você é como o água forte da cachoeira Que me banha o corpo inteiro 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 Obrigado.